Vocês novos nômades, é o seguinte, entrando aqui mais um pouco em assuntos do Facebook Ads e isso aqui na verdade serve tanto para você que é produtor, como eu já falei aqui, como também você que é afiliado, principalmente para você que é afiliado, tá ok? Bom, toda vez que eu te falar de uma estratégia black para produtos que possuem páginas com propostas únicas de vendas e que em suma a maioria das vezes são caracterizadas como black, eu estou querendo dizer ao mesmo tempo que essa estratégia pode ser usada tanto para white, tanto para black, tá ok? Então, nunca imagine que se eu estou falando black é simplesmente algo que pode ser aplicado só para black e vice-versa. Legal, jogo rápido aqui para você saber quais são as top 6 estratégias para mim de tráfego pago tráfego direto no Facebook Ads para produtos black e etc. Bom, a primeira, todos vocês já conhecem, anúncio, página de vendas, essa aqui é uma das mais arriscadas a depender da cópia do vídeo, da cópia da página, você pode tomar um bloqueio muito rápido logo depois de trocar o seu link. Advertorial, e isso aqui é para produtos físicos, também serve para produtos digitais só, tá? Em alguns casos. A gente tem a pre-sell, algum texto pequeno, algo que o anúncio esteja falando que está entregando e a página por si só, com o vídeo de vendas e a cópia, as informações aqui, não conseguem entregar. Então, parte do conteúdo vem aqui, do teu anúncio, e a pessoa clica e vem para cá. Bom, a gente tem quizzes, tá? O pessoal aí que é afiliado está familiarizado também. Nós temos aqui, página de captura com whisky digital. Repare que o que eu considero que é tráfego direto é o seguinte, as pessoas entendem que tráfego direto é simplesmente isso aqui, é a primeira estratégia. Estão mandando tráfego direto para a página de vendas do produto. Eu entendo de uma forma um pouquinho diferente, tá? Tráfego direto para mim é eu procurar buscar fazer vendas com lucro numa campanha de conversão. Ok? Isso para mim é tráfego direto. Então, o meu objetivo é muito mais encortado do que o objetivo de muitos funis de aquisição. Funis onde você vai procurar engajar o cliente, mandar ele para uma página de captura, etc. Nesse cenário da página de captura aqui, olha, que é a quinta forma aqui, você está entregando uma isca para a pessoa, mas imediatamente já está mandando ela para a página de vendas. Porque o teu objetivo lá no conjunto de anúncio é de compra, purchase. Então, se liga nisso. Você entrega o e-book aqui e fica com o e-mail da pessoa, porém, você tem ainda em mente o objetivo das vendas imediatas. ManyChat é aquele aplicativozinho lá, o software do Messenger, que automatiza suas mensagens e que é quase como um sistema de e-mails. Você pode considerar que dentro dessas top 6, essas duas últimas aqui, estratégias são estratégias de aquisição de clientes, aquisição de contatos, melhor dizendo. Bom, e agora vem qual que é a melhor forma de você fazer isso aqui dentro do Facebook. Se você é afiliado e você quer, por exemplo, testar algumas das estratégias que você viu aqui e o produtor não tem, você tem que criar, ok? Domínio próprio, hospedagem própria. Você cria a primeira página da estratégia e nessa página você coloca o teu link de afiliado ali no botão para a pessoa ser direcionada para a página de venda do produto em si. Você pode, se quiser, até replicar a página de vendas, falando aí, obviamente, com o produtor, se ele concordar e você acaba duplicando a estrutura 100% para o seu domínio. Porém, isso não é tanto necessário para você que é afiliado. Você pode se preocupar mais com a primeira página da estratégia. Se o produtor não tiver, você cria. Finch, como que eu crio páginas e como que eu crio quizzes? Quizzes é muito simples. Arrasta para cima aqui que você pega um aplicativo chamado WP. Não, Graal WP, ok? E nesse, pronto, nesse próximo story agora você tem o Optimize Press para conseguir criar qualquer uma dessas páginas desses modelos aqui. E você tem também aí o Manichet aqui nessa última estratégia que nem preciso de colocar aqui. e você já conhece aí, provavelmente. Agora, vamos ao que interessa. O produtor tem uma determinada estratégia. Se ele tem um quiz e você quer promover o quiz, beleza. Não precisa de criar nada. Você não vai ter que fazer praticamente nada com relação a tocar na ferramenta para criar aquele quiz ou então aquela página específica daquela estratégia que ele já possui. Ok? O que é o caso de muitos produtores que possuem produtos bons. O mais importante para você utilizar qualquer uma dessas ferramentas, dessas estratégias, né? Corrigindo. É você entender isso aqui, ó. Bom, as páginas de vendas dos produtos, principalmente para você que é afiliado, presta bem atenção. Geralmente, geralmente, não em todos os casos, estão marcadas pelo Facebook. São páginas queimadas pelo famoso inspecionador de link lá do Facebook Debugger. Estou vendo que até hoje eu estava falando errado o nome dessa ferramenta. É Facebook Debugger. Não é Debugger. Legal. Aqui nele, ó, você coloca, é do próprio Facebook, tá? Você coloca o link da página e clica aqui em depurar. Já mostrei isso aqui na primeira ou segunda temporada até, mas vamos lá, né? Só para certificar, para você entender o que eu estou querendo dizer aqui. Ó, coloquei um site aqui, que é o site da página de vendas do produto, tá? Página de vendas de um produto. Beleza. Eu não coloquei, inclusive, o meu link de afiliado. Você vai colocar o link lá da página de vendas do produto mesmo. Então, ó, tá aqui. Vou clicar em depurar. Bom, tá aí. A mensagem tá dada. Nós não podemos receber esse site porque ele não está de acordo com as conformidades, padrões da comunidade, do Facebook e blá, blá, blá. Beleza. Já Elvis Presley. Não adianta chorar pelo link. Mas adianta encontrar uma solução. Não é mesmo? A solução é a seguinte. Bom, nesse caso, todo mundo que está aqui já sabe, na verdade. Se você... Há mais tempo, né? Se você for tentar colocar um link desse, por exemplo, lá na... Logo no anúncio do Facebook, cara, vai bloquear na hora, tá? Vai bloquear na hora o teu anúncio. Às vezes, chega a bloquear até antes de você clicar no botão publicar, tá? Bom, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte. Eu, já há algum tempo, não estou mais nem como produtor, tá? E você, como afiliado, também pode começar a se preocupar com isso. Deixando com que o final da página do meu funil seja uma página queimada, tá? Por quê? Porque o Facebook pega todo o caminho do usuário. Pô, Fim, onde você tirou isso, cara? É mais uma dessas, desses placebos, dessas crendices populares que a galera do mundo black fica inventando? Não, cara, eu sou o cara mais antibesteira que você já viu na sua vida, tá? Isso aqui está constatado. Já vi por uma ferramenta que o Facebook, ele pega o caminho, cara, de até sete sites seguidos depois do clique que a pessoa dá em um anúncio dentro da plataforma dele. O que eu não consigo garantir para você é que ele definitivamente bloqueia os teus anúncios exclusivamente porque identifica que existe no final do funil uma página que está marcada. Isso eu não consigo garantir. Porém, eu prefiro prevenir esse problema. Já matar com a dúvida de uma vez. O que eu faço também é de camuflar essa página de vendas sempre, ok? Eu, em meus anúncios, mesmo como produtor, crio um outro domínio. Nesse domínio, instalo o WordPress, instalo o Hotlink Plus, que é o plugin que eu uso para fazer o camuflamento. E por todo o processo, por todo o funil, eu não deixo com que o usuário vá para qualquer outro domínio antes de poder efetuar a compra. Então, o caminho dele fica em um domínio só. O link muda, obviamente, mas fica em um domínio só porque eu estou camuflando todas as etapas. Então, esse botão da página de pre-sell, por exemplo, aqui, ele vai conter aqui um link camuflado da página de vendas onde o Facebook não está, pelo menos a primeiro momento, identificando que a pessoa está saindo e indo para uma página possivelmente queimada. Ou seja, modo errado. Forma errada é essa daqui. Teudomínio.com para dominiodoprodutor.com ou dominioqueimado.com deixando de redirecionar. E, forma correta, que eu sempre estou fazendo agora, anúncio. Seudomínio.com nunca redireciona. Sempre vai com camuflamento para seudomínio.com também. Beleza? Facinho de entender. Você que é afiliado não está criando nada no seu domínio, você está pegando as páginas todas do produtor e simplesmente camuflando. Camufle todas as páginas. Mostrando para você rapidinho, é só vir aqui no painel do Hotlink Plus. O plug está instalado aqui no WordPress. E aqui você coloca o nome, que é meramente para a sua identificação do link. E eu estou no meu site, o ThiagoFins.com. Coloquei aqui barra teste, que é o link. E eu estou na URLA aqui colocando um site de exemplo que é o Hotmart. Aqui viria o seu site afiliado, o seu link de afiliado. Ou você produtor colocando o seu domínio aqui que está queimado no caso. Então, e aqui em cima, a mudança tem que ser feita de redirecionar para camuflar. Ok? Adicionar aqui. Beleza. Agora vai vir para os meus links e ele vai estar aqui. Se eu clicar em abrir, o site está Hotmart. Porém, observa que não houve redirecionamento. Está vendo? O site continuou fixo aqui em cima. É disso que a gente precisa. Tá? Bom, se o site não abrir, ele ficar em branco, é porque você precisa de vir aqui em ferramentas. Só passando esse toque já, porque isso aqui já é um problema. Ferramentas, opa, configurações, links permanentes, ok? Você vai trocar de mês para nome do post. Mês para nome do post e vai salvar. Tenta abrir o link de volta porque vai funcionar. Beleza. Eu falei que ia te apresentar as melhores formas aqui, mas eu não terminei ainda. O último ponto de atenção que eu preciso que você considere aqui é o seguinte. Se você estiver criando a estratégia por conta própria, ou seja, do zero mesmo alguma estratégia, você vai ter a oportunidade de adicionar isso aqui, tá? No rodapé do site ali, do quiz, pode ser da pre-sell. Você tem que, quando tiver o poder sobre a edição da página, sempre colocar isso aqui. Isso é o seguinte, falei numa live outro dia até, eu já identifiquei um padrão muito forte de anúncios black nos Estados Unidos e não teve nenhum dos anúncios que eu analisei que o site de destino não tem ali no rodapé. Essas informações aqui, a página de políticas e o termo de uso. Sou afiliado, beleza. Como que eu vou criar essas páginas? Essas páginas são as mais simples do mundo. Elas são puro texto e você tem um gerador de termos de uso e políticas online. É só colocar o nome do site, o seu domínio, clicar em gerar ali, ele vai te dar o texto. Morreu, beleza. Colocou em uma página que é sua. Show. Ah, estou promovendo um quiz do produtor e ele não tem isso lá. Solicita ele para poder colocar para você ou então você cria o quiz você mesmo, enfim. Não é algo que vá garantir que os seus anúncios deixem de ser bloqueados, mas é um padrão gigantesco que eu peguei dos anúncios lá da gringa, beleza. E eu não deixo de fazer isso agora nos meus anúncios. Então você tem um gerador de políticas que é o mesmo site aqui e esse disclaimer que tem que vir logo abaixo. Isso aqui eu não vi mesmo faltar em site nenhum. Tchau.